Bem, estou aqui, bem na frente dos cavalos Aqui está a cadela, a pena Canicoso, cinza, azul, que a gente chama O macho pretão Cabeças gigantescas, que vão ficar grandes Essas linhas de cães são maiores do que o normal São filhos de campeões de exposição Então vou estar mostrando agora, para eles verem Vou pisar na guia para limitar ele Os cavalos chegam muito próximos aos cães Nesse nível de socialização Então um cheirando o outro, que não tem problema Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo Eu já estou começando agora o segundo mês dos serviços O cachorro recuou o receio Logicamente também ele vai se precaver em relação à vida dele A fêmea está comigo aqui Vamos